Boas pessoal Estamos aqui para mais um vídeo Este vídeo não vai ser nada assim de importante Vai ser como um vlog Portanto, o que é que eu vou fazer? Bem, dá um aviso Porque o vídeo que eu meti no Youtube De terça, que foi um jogo de ação Desculpem, só depois é o que eu vi Estava muito iluminado Eu até baixei por já, mas assim Só pode ser disso Não, a minha irmã me chamou Eu meti no 3 a luz E era no 1 Eu tenho sempre no 1 Imaginem do 1 para o 3 Meu Deus Desculpem Vou meter outro vídeo Sério, vou meter outro vídeo Porque ficou uma bosta O que eu meti Portanto, desculpem Portanto Tenho outro vídeo também Outro vídeo É que Esqueci-me, desculpem Eu aviso Vai ter vídeos domingo também Se não tiver domingo, segunda Se não tiver segunda, quarta Se não tiver quarta, sexta Assim sempre Não vos vou falhar Prometo Vai ser vídeos todos os dias Se não houver apanha no próximo No próximo, no próximo Beba vlogs, vai E vídeos assim pequenos Tipo Tipo Só temos vídeo terça Terça e quinta Pode ter vlog no sábado Na quarta Na segunda Tipo assim Pronto Vejam aí os vídeos que eu já meti Deixem like Pronto E vou apanhar o canal Se repararem o negócio está um pouco louco Desculpem Fuiiii Tchau 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 Tchau